e boa tarde pessoal tudo bem com vocês aqui é a mil trazendo aqui mais um vídeo no canal hoje irei mostrar para vocês um teste que eu fiz aqui com o abacaxi para vocês verem já faz mais de 20 dias que ele está dentro da água e saiu bastante raiz hoje eu vim trazer para vocês isso mas antes de começar o vídeo eu quero que você se inscreva aqui no canal e deixe muito joinha para nós aí bora então para o vídeo então pessoal para vocês resolvi fazer o teste né e deu prova olha para vocês verem como que ela tá com bastante raiz então já dá para plantar na terra já tá com mais de 20 dias já dentro do copinho então o que nós vamos precisar resolvi comprar uma abacaxi né que nós vamos fazer é só cortar ela cortar ela bem renta aqui ó ó para vocês verem e o outro também que eu comprei então pessoal você tá bem rento né que você vai fazer é só descascar a lateral ó mas aí e aí e aí e aí e aí Desse lado dá pra arrancar todas essas folhinhas que tem aqui e se arranca. Ó, pra vocês verem que tá arrancando. Só arrancando tudo aqui, ó, dá mais uma cortadinha. Ó, ficou assim, pessoal. Daí é só colocar, ó, num copo aqui, ó, descartado com um pouco, com um pouco de água. Olha pra vocês verem como vai ficar. Vai ficar assim, tem que esperar uns 15 dias que dá pra plantar. Agora vamos no outro aqui, né? Vamos, ó, aqui. Vamos arrancar as folhinhas primeiro aqui. Tá vendo essas folhinhas aqui de baixo, ó? Vocês arrancam todas elas primeiras. Ó. 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 Já aluguei as folhinhas, agora dá umas cascadinhas aqui para o lateral. E aí pessoal, vai ficar assim, vai ficar assim, você colocar um copinho com água e esperar agora sair todas as raízes aqui. 15 dias dá para plantar, já vem. Olha para você ver quanto é essa daqui. Essa daqui já dá para plantar na terra. Vamos ver, na hora que saiu o abacaxi, a hora que brotar, eu venho mostrar para vocês aí como vai ficar. Agora é só plantar na terra. Então vamos lá pessoal, plantar na terra para vocês verem. Então pessoal, agora vamos plantar aqui o abacaxi aqui no canteiro aqui. Já molhei a terra aqui. Olha aqui para vocês. Com bastante raiz. Vamos deixar ela aqui. Só jogar terra. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pronto pessoal. Já está plantado o meu abacaxi. Agora é só molhar ela. E se ela brotar, se ela sair o abacaxi, eu venho fazer outro vídeo para vocês verem como vai ficar. Vamos lá. Tudo certinho. Mas pelo menos a raiz teve. Vocês vão acompanhando tudo. Ela está bem molhada já. E é isso, pessoal Foi isso, então, pessoal O vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo